Numa única operação, a polícia recuperou 100 cabeças de gado roubadas de caminhões de transporte em Horizona, a 100 quilômetros de Goiânia. Boa parte seria abatida e vendida em açougues clandestinos. Eles tiram o motorista de dentro do caminhão, ou normalmente um deles entra dentro do caminhão, e levam esse motorista para um lugar ermo. E nesse lugar ermo fica um outro, normalmente tem um outro membro da organização, que é conhecido como mateiro, e ali eles seguram o motorista até que essa carga é transbordada. Gado é mercadoria valiosa. Um boi destinado ao abate, que é dos mais baratos, custa mais de 2 mil reais. E em Goiás, no ano passado, a polícia registrou 1.230 ocorrências de furto ou roubo desses animais, a maioria em fazendas do interior. Este representante de pecuaristas conta que geralmente os roubos são praticados com muita violência. Fazem os empregados e os produtores de reféns, reúnem o gado e levam em caminhões, partidas inteiras de gado. Isso é muito preocupante, porque usam de violência e da noite para o dia eles desaparecem com esses animais. Muitas vezes, criminosos roubam gado jovem e arrendam fazendas para engordar a boiada. Depois, vendem como produto legal. Na propriedade onde foi feita a apreensão de hoje, a polícia investiga de onde vieram outras 400 cabeças. A suspeita é que também tenham origem ilegal. E aí